Órgão eleitoral, se aumenta centro-votação e a território nacional no diáspora, Rússi Atujualu, Barriunguida Atuzrua, onde facilita para eleitor de Sira. Ato garante taxa participação, número eleitores e eleição presidencial de Narném, órgão supervisão CNE Rostai, se aumenta centro-votação, Rússi número Atujualu, Barriunguida Atuzrua. Presidente CNE, José Belo, explica. Aumento centro-votação, né? Ato facilita a cidadão Sira, onde garante taxa participação. Aumento centro-votação, né? Aumento centro-votação, né? Aumento centro-votação, né? Aumento centro-votação, ato aumenta número participação. Aumento centro-votação, é significante. Também a razão todo, pelo menos razão todo. Primeiro, a resposta vai, a número nevema que eleição encontrou na outra parte. Parece centro-votação, Sira, doco, de Sira. Então, a gente tenta para aumentar o número centro-votação, e o objetivo é ter centro-votação, né? Bésico vai, a gente tem a comunidade de Sira. A segunda, a gente aumenta número de eleitores. E também, o que ele são ricos, eleitores já de 70, 80 mil e tal eleitores. Mas agora, ele aumenta de 100 mil eleitores vão. Significa, quando aumenta, né? E a vantagem, a praticamente, a número centro-votação. Se ele, o que ele está, continua a situação, pandemia, covid. Então, a coisa, depois, centro-votação, Sira, né? E a concentração, né? Básico, 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 Básico. Então, agora, a gente aumenta centro-votação, para depois, a redução da concentração, em manhã, e a centro-votação, Sira. O órgão eleitoral, russo-cidadão Sira, russo-município Sira. Possibilidade, setor, eleição, e a dele. Rony Silva, Jerónimo Mounou, da RTTL.